Para obter mais informações, não se esqueça de curtir e subscrever no canal social media Gementive e clique também no botão de notificação. Estudante Maria Mendonça Bossa de Jesus ocupa posição comandante Polícia Nacional Timor-Leste em município de Oinaro durante a hora cida. Estudante Maria Mendonça Bossa de Jesus ocupa posição comandante Polícia Nacional Timor-Leste em município de Oinaro em município de Oinaro em município de Oinaro em município de Oinaro em município de Oinaro. Em entrevista de Radio Comunidade de Oinaro de Oinaro, Maria Mendonça se senti orgulho de Oinaro em município de Oinaro em município de Oinaro em município de Oinaro. para encorajar o FETO no Labaric FETO SIDA, através da Mekas, Liutan, para servir estadunidão. Obrigado por assistir. 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 Obrigado por assistir.